Opa galera, aqui no do Playstation, bem-vindos ao primeiro vídeo falando sobre esse jogão que a Hypixel vai lançar ainda em breve que se chama Hytale. Muita gente tá ansiosa, doida pra jogar esse jogo, eu sei que muitos de vocês já sabem desse jogo mas eu quis trazer aqui pra vocês porque eu tenho um projeto bem bacana pra vocês mas antes de falar sobre esse projeto, desde esse vídeo até o final que vocês vão entender o que eu quero trazer pra vocês Como é que é esse jogo Hytale? Muitos falam assim, é o Minecraft 2.0, mas na verdade é um outro jogo que eles criaram Como o Hypixel foi um dos pioneiros, talvez tenha sido o primeiro servidor que foi criado grande para o Minecraft Então eles tem uma bagagem muito grande, sabem muito bem quanto a esse estilo de jogo que é de sandbox que é o do Minecraft, é sandbox, MinWord também é sandbox E agora Hytale também é um outro jogo com gráficos maravilhosos, o jogo já veio pra detonar já veio realmente pra arrebentar e ganhar o coração de várias pessoas em gosto desse estilo de jogo E também veio com umas propostas diferentes, inovadoras É um jogo que vocês viram na série Não Daí a Lenda dos Dragões Aquela série eu tentei trazer também pra vocês verem um pouquinho como é que é o cenário Não vai ser igual, mas pra vocês terem uma noção O gráfico, o estilo do jogo é todo medieval É também, lógico, é quadradinho, né? De sandbox, tem todas as coisas que vocês veem no Minecraft Muita coisa bem parecida, tem oceano, tem vários biomas, gente, vários biomas com geração mais realista O negócio vai ser bom, o negócio vai ser bem diferente Vocês estão vendo aí algumas imagens, vou mostrando pra vocês, enquanto isso eu estou falando sobre o jogo Além disso, galera, vão ter vários planetas Eles falaram que vão ter vários outros tipos de planetas pra gente estar explorando várias dimensões Imagina Nanda e o Portal, a gente vai ter que entrar em várias dimensões Ter mobs diferentes, um monte de monstros loucos em cada lugar Vai ter dragão, vai ter muitos outros moços que eu nunca vi na vida de gelo Cada tipo de bomba vai ter um mob diferente, praticamente Também vai ter magia, isso tudo, galera, dentro do próprio Hytale bruto, padrãozão Ainda vou falar mais coisa Também vão ter vários animais fofinhos, coelhos, cachorro Muita coisa bem legal, gente E também vai ser já liberado, quando for lançado o jogo Vai estar liberado pro pessoal poder desenvolver mod Vai estar tudo organizadinho pra que eles possam desenvolver mods Porque vocês sabem que os mods é a alma do Minecraft Foi o que fez com que o Minecraft continuasse sendo o que ele é hoje Se fosse só por causa do Minecraft em si Todo mundo já tinha parado de jogar porque eu já tinha enjoado Entendeu? Agora o Hytale já vem com tudo, galera Ele veio pra detonar, como eu falei pra vocês E também vão ter servidores com cinema Vai ter vários minigames Você sabe que a especialidade da Hypixel é com minigames Então já vai ter servidores com minigames Já vai ter coisas fixas já Com certeza a Hypixel vai ter um servidor próprio deles E vai liberar pra que outras pessoas também possam criar o seu próprio servidor Então o jogo tem tudo pra ser bom E se você quiser saber notícias sobre esse jogo Galera, eu criei um novo canal É isso que eu falei É um projeto novo Eu criei um canal que eu gostaria que todos vocês Que quiserem saber mais informações da Hytale Vai lá, se inscreve no canal que eu vou estar falando tudo sobre esse jogão lá Eu achei melhor separar, ao invés de trazer aqui no meu canal principal Mas colocar lá nesse canal Porque pelo menos lá vai ser muito melhor O YouTube vai recomendar melhor Vai ser muito melhor trazer lá E aqui eu trago outras coisas que eu sei que vocês querem Por isso que eu vivo perguntando pra vocês da comunidade E aí, vocês estão gostando de minigores? Vocês estão gostando daquilo? Por um propósito, não é algo jogado à toa Então eu faço tudo pensando no que eu poderia ser melhor pra esse canal E também pensando naquele outro canal Que eu tenho certeza que vocês que querem saber sobre Hytale Vai se inscrever lá e vai querer informações de primeira mão Sobre esse game Que eu quero trazer E eu torço pra que esse projeto dê certo E isso vai depender de toda a família NAND Então vai lá O link vai estar na descrição do vídeo É só vocês clicar Eu acho que eu coloquei aqui também Vai estar nos cardzinhos pra vocês clicarem Aproveita e se inscreva nesse canal E também comenta que eu quero saber O que vocês estão achando sobre isso Tá, galera? Então se inscreva no canal Tô esperando vocês por lá E comenta no vídeo que tá lá no canal Já tem vídeo lá Depois eu vou estar postando dia após dia Vai ser um vídeo por dia naquele canal Então vai lá Que eu tô esperando vocês E espero que vocês tenham gostado dessas novidades Então não se esqueçam de deixar aquele likezão Compartilhar com seus amigos Pra que mais gente que queira saber sobre Hytale Também possa se inscrever naquele canal Nos vemos na próxima Um grande abraço E fui!